E aí pessoal bom dia mais um vídeo aqui de unboxing de peças tá dessa vez aqui da marca RTO, são produtos de borrachas, viton, silicone, na maioria dos seus produtos retentores tá Então vamos fazer um unboxing aqui, a gente vai jogando de volta na caixa Acabou de chegar, e vamos lá, primeiro item Guarda pó de bengala, pra quem não sabe o que é guarda pó de bengala É essa peça que vai aqui sobre o retentor de bengala tá Como o próprio nome diz, ele guarda o pó, é, o próprio nome diz não né Ele não deixa entrar o pó aqui, nem água tá Ele tá sempre fazendo o trabalho de limpar aqui a bengala tá O tubo interno da bengala Esse aqui serve pra DT-180, CB-500, CB-750, XL-X250, XL-250R, TD-M225, CBR-450, XT-Z125, Agrale 27.5, RD-350, das mais modernas de refrigerar da água É, NX200 tá, isso aqui é vendido aos pares Vou pegar outros itens iguais aqui, pra não ter que ficar explicando Isso aqui é a mesma coisa, porém pra YBR-125 Vamos ver, tem mais aqui, talvez veio bastante desse aqui É, Phaser 250-2013 Eu acho que é até 2013 né, na verdade O fabricante colocou aqui, GS-500 Ah, o que mais Guardar pó de garfo, dianteiro XL-125, CG-150, CB-X Aero 150 no caso né Esse aqui também é o mesmo item pra XT-225, DT-200 e Virago 535 Esse aqui é bastante também ó Shadow 600, VT-600 tá Esse aqui Bandit-600 e Z-750, Kawasaki Guarda pó Krypton, Dream, Neo A Neo acredito que seja só a 115, não tenho certeza Seja a 125 BIS-125, ano 2012 Então, essa vez veio bastante, em vez de retentor Veio bastante guarda pó né É, é, dianteiro Virago 250 XT-150, a Crosser E, só Aqui já são retentores, então vamos pros retentores agora É, retentor de frição Da, DT-200 Embreagem lá do direito Da Virago 250 Retentores geralmente tem mais de uma utilidade tá É só você saber a medida Do, as suas medidas Que dá pra você identificar se vai servir na sua moto ou não Só que você tem que ter outro pra comparar Ou pelo menos as medidas né Retentor de bengala De CG 125, de BIS-100 e 125 e POP-100 Esse aqui ó, pra quando você vê uma linha escrito o código Esse aqui é o código do produto, 2307 E vê aí escrito GOLD É porque as molas são em aço inox tá Esse aqui Retentor de vareta de embreagem da RD-350 Alavanca da embreagem Quando você aciona o cabo A embreagem, a alavanca de embreagem O manete de embreagem Ele aciona a alavanca Que vai um retentor ali Então aqui ó, RD-350 E Teneré 600 XT-600 né Retentor de bomba d'água Pra DT-200 E RD-350 Se vocês precisarem A gente tem também a junta da bomba d'água Retentor da bomba de óleo interno Pra RD-350 E DT-200 Não tá escrito aqui Mas serve na DT-200 também Na verdade Não tá escrito nem pra que moto que é É que eu sei que pelo código 2453 É pra RD-350 e DT-200 Esse aqui também ó Retentor de alto lube O pequeno Pra RD-135 DT-180 RX-125 E RX-180 E também não tem aqui Mas serve pra TDR-180 Que é o mesmo motor da DT-180 Esse aqui ó É um kit Com esse retentor pequenininho E mais alguns Então é composto ó Do retentor pequeno Do grande E de duas juntas Se você abrir a bomba Se você abrir a bomba Você vai necessitar Das duas juntas também Então esse aqui É um kit pra RD-350 E DT-200 E esse aqui é igual Porém Pra RD-135 DT-180 TDR-180 TDR-180 RX-125 E RX-180 O mesmo kit Só que tem retentores Com a medida Diferente aqui também né Então é isso aí ó Precisando de todos Esses itens aqui Estão disponíveis No site No www.m2motostore.com.br E aguardamos Seus pedidos lá tá Então até o próximo vídeo E até a próxima moto Ou até o próximo unboxing né Tchau Tchau